Oi bonitinho, pode se preparar que no próximo ano eu vou te matricular de manhã viu, te matricular de manhã, um elemento desse você acorda quase meio dia, cadê o pão? Perto do bando, vissando, tem pão não é, bolacha, não gosto de bolacha não eu, quero comer o pão eu, você dê graças a Deus meu amigo, na minha época eu comi era café com farinha d'água, só tava morrendo talada com a farinha, aí o filho agora fica reclamando que tá comendo bolacha, uma carninha só dessa, eu não aguento mais comer bolacha, na escola era merendo só é bolacha, bolacha com suco, aqui é comer bolacha também, é isso. Tá bolacha, tá bolacha, tá bolacha, tá bolacha, deixa eu ficar fechando aí, eu comi, aí ó, a bolacha, aqui a boca minha cara vai ficar igual uma cara de uma bolacha, a sua cara vai ficar igual uma cara de bolacha, quando eu pegar ela tá comando o seu pé do vidro, aí vai ficar uma cara de bolacha mesmo, viu, fica aí vissando pra tu ver, viu. Eu vou comi mesmo, né, outra só, é só uma preferência. Cadê que fez o dever de casa? Não tem dever de casa não. Já disse, qual é isso que não passa o dever pros alunos fazerem em casa? Porque na minha época já o meu professor faltava, a minha professora faltava matar de fazer dever pra gente, dever de casa, viu? Mandava eu copiar o livro quase todo, da página uma página trinta, página cinquenta. Lembra desse passo o dia todo virando o bicho dentro de casa, brincando em praga de fifa, esse jogo rei do inferno, mulher de mãozinha cedo, não quer se acordar. A jumenta aqui tá acordada desde cinco horas da manhã, a jumenta aqui. Pra falar falar muita senhora, não, não sei o que fala não, que eu vou lascar hoje, viu, que eu já acordei boazinha hoje, eu acordei daquele preço, viu, não sei o que viu senhora não. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia, você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca. Tu tava onde, filha do aégua, hein? Eu fui só ali perto da pracinha. Eu também, não. E como você lá na pracinha eu te vi? Pelo amor de Deus. Essa chuva nem tá mal. Essa chuva aqui, a chuva tá tensa. Boa, passa. Pera aí, viu? Pode passar, eu trajo até três, viu? Conta de uma até dez, vai. Passe logo. Batei. Passa! Pega! Pega de novo. Filho, eu vou dar com três dias que eu tô mandando de chuva. Sujando roupa pra jumenta aqui, lavar, argumenta. Pega de novo, mas tarde tem mais. Tu sai aqui pra tu ver, tu sai. Viu? Pera aí, mano. Não, meu amor, eu tô com fome. Pai. É ovo de novo, é? E ovo de minha comida, não? Ovo de minha comida, não? Tô lá pelo menos dois. Só um? Ah, gente, graças a Deus, meu filho, que na minha época era um ovo pra mim que fomeu os irmãos. A mamãe partiu o ovo mesmo pra duas pessoas. Pera aí, mano. Cadê o macarrão? Cadê o macarrão? Cabisvaldo, ontem eu fiz uma panela de macarrão, Cabisvaldo. Tudo isso que eu saia de macarrão, Cabisvaldo. Eu não quero feijão, não, eu. Não quero não. Viu? Come esse feijão aí sem reclamar. Viu? Um filho, uma erva desse, não tem uma gota de sangue. Que não come uma coelha de feijão, vai comer todinha. Coma todinha e dedo de suada. Aí, viu? Bota mesmo queijinho aqui, bota mesmo queijinho. Só se for queijo, mesmo queijo do meu... Fica aí calada. Eu vou não falar besteira, fica aí calada. Tem queijo sim, vou pegar. Tem queijo. Tá aqui, ó. É de queijo, viu? É de queijo. Tá aqui, ó. Viu? Ó o filho, vem, vai descer. Coma ovo, coma ovo, coma ovo no almoço e no jantar. Coma ovo, coma ovo, coma ovo que é pra se fortificar. É um real, a palma da banana. É um real, a palma da banana. Eu fico aí fresco pra tu ver, viu? Eu fico aí fresco pra tu ver, que eu pego essa papoca. Você acha que ele tá falando do teu pé do zelo, viu? É um real, a palma da banana. É um real, a palma da banana. Se eu lhe pegar, viu? Aí você vai dar uma palma da banana no seu pé do vidro. Fresca. Fresca bem lindo. Fresca bem muito aí, com a minha cara. Pode frescar. É um real, a palma da banana. Clebisvaldo, Clebisvaldo, eu tô lhe avisando, eu tô lhe avisando. Fica aí também, fica! Eu tô lhe avisando, viu? Eu tô lhe avisando. É um real, a palma da banana. Filho da égua. É um real. Agora eu posso. Eu sabia que te pegaram, sabia? É um real, a palma da banana. Viu? Ela só uma trend. Se é pra você me apanhar e respeitar. Se for pra você me respeitar, você fica me tirando a pagode. Vai de novo. É um real, a palma da banana. É pra nós também, meu amor. Você tá falando de brincar. A gente fica falando, se esse filho é uma égua, esse filho deve ficar fazendo ela com a cara da gente. Fica fazendo ela com a cara da gente. Pô, pegue. É um real, a palma da banana. É um real, a palma da banana. Ana, Ana, é um real, a palma da banana. Vem comprar tua banana e desliga o telefone. Amanda, e aí Amanda, vai ser sal não, é? O que é que tu quer, menino? Se enxerga. Eu só fico com o MC. E quem sabe dançar. Dá uma aula pro menino que sabe dançar. Tu não sabe nem dançar. Olha os papos da cocota. É, mas não é nenhuma não. É, se é pra cantar, o nego canta. Aí, pra o MC, MC Clebinha, como é que é? Você sabe não? Porra, eu vou cantar uma pra tu e vou dançar uma música pra tu. Se liga aí na ideia. Eu imaginando, elas acabam no conflito. Ela vem daquele jeito, querendo conflito. Ela tá tipo o pica-pau e quer aprontar comigo. Na casinha da avó e que vai acontecer. Tu vai sentar, tu vai subir e fazer, e fazer. Fazer, e fazer, e fazer. Fazer, e fazer, e fazer. Na casinha da avó e que vai acontecer. Tu vai sentar, tu vai subir, vai fazer, e fazer. Oh! Ah, esse amor sempre tá falando do quê? Oh! Ah, eu tô só aqui começando pra minha amiguinha. Tu não tá falando mal na igreja? No posto, nos teus stories? Hashtag não são? A senhora também, pra se eu não ver, não foi? A senhora também se quer falando de mim, porque eu tô aqui na internet, mas a senhora ficou no casamento perfeito dançando com o Japãozinho da Cachoeira. Pra se eu não ver, foi? Pra se eu não ver. Tá falando com quem, tu? É que foi a minha amiga, só. Ah, tira a cativa do mijo. Para! Deixa eu ver quem é essa amiga, deixa eu ver quem é. Olha quem é. E tu não é quietinha, mulher. O que é que tu quer com o Clébisvaldo? Tua mãe tava falando que tinha pra tu se misturar com quem não presta. Quem não presta é tu. Viu? Eu quero é ouvir também falando mal do Clébisvaldo na minha frente pra ela ver. Olha a filhinha dela, bonitinha. Ei, vai zoar lá. Olha aí, mano. E aí, zoada! Ei, vai zoar, fica queimando o filme da gente. E aí, vai zoar lá, vai chegar lá. Eu também não, não, viu? Não é, pô. Ela vem daquele jeito, querendo cozinhar. Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo. Na casinha da Evole, que vai acontecer? Eu vou tentar, vai, eu vou lá. Eu vou te fazer. 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 Olha ele. E essa coisa tá viciando já, né? Eu vou dormir com um negócio de pio. Acorda com um negócio de pio. A frente foi assim, eu te laco, viu? Não pode causar um dente de pio. Clébisvaldo, tu vai ficar viciando mesmo? Vai, Clébisvaldo. Olha a cueca do pio. Vem logo, tá aqui o café, já tá na mesa. Vem logo. Olha a chica do pio. Olha o café do pio. Olha o pão do pio. Passando manteiga no pão do pio. Olha o ovinho no pão do pio. Olha o queijinho no pão do pio. Vai ficar viciando já todo mesmo. Vai, Clébisvaldo. Faltou o leitinho no pão do pio. Agora eu vou tomar café com pio. Mastrigando o pão do pio. Pega uma mãozada, não pega o pio, doutor pio. Agora chora, pio. Cadê isso, cara? Uma carne dessa coisa só viciando com a cara da gente. A gente manda parar. Esse é a cabeça não para. Fica, pio, 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 pio. Pegue o pio. Agora chora por vontade, pio. Viu? Ah, é vicioso. Chorando igual o pio. Tem que ter uma pérola. Fica viciando comigo. Fica, viu? É o bom prédio da reuni lasco. Não vou enxergar a garrafa também, não vou não, viu? Não vou enxergar a garrafa também. Como é? Ei, quem disse não se fazer o reverso? Oi, esse figoé é goia. Bora pra almoçar, pra almoçar. Cariça. Olha, eu vou já. Dá isso. Não posso brincar não, eu, é? Eu tô brincando só do reverso, eu. Pega o reverso. Pegue outro. Olha aí, olha. Dá isso, olha muito chato, senhora. Ah, é? Ah, zoado, sigoé. Bora, passa logo, passa. Passa, carníça. Já que perdeu o meu juízo. Zoada. Ah, já, já, já.